Que a tão maravilhosa graça de Jesus cada vez possa ser mais e mais abundante em sua vida. A graça de Deus é tudo que nós precisamos. O apóstolo Paulo abriu seu coração em momentos assim de tantas pressões, de dificuldades e ele ouvia do Senhor. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Tudo que recebemos de Deus nunca é por causa dos nossos merecimentos. Tudo que recebemos dele não é por causa das nossas virtudes, não, não. Mas apenas através de Jesus. Ou seja, toda resposta que vem de Deus à nossa vida, não é por causa dos nossos méritos, mas por tudo aquilo que na cruz Jesus conquistou para nós. E tudo que ele conquistou na cruz passa a ser direito nosso. Não porque merecemos, mas exatamente porque não merecemos, ele assumiu o nosso lugar e conquistou a vitória para que nós pudéssemos ter sempre a glória de Deus em nossa vida. Durante todo esse ano, bem no comecinho do ano, é tão importante você lançar estacas firmes e ter realmente diante de você, não apenas posições assim muito fortes, mas ter o seu coração tão cheio de alento, de vida e de graça. Minha Bíblia hoje está aqui aberta. No livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 10. Provérbio 18, 10 traz para nós um alento, mas mais do que isso, um referencial que você não pode esquecer. Em qualquer momento de 2017 e dos anos que Deus conceder a você ter a graça de viver, jamais se esqueça do que está escrito aqui em Provérbios 18, 10. Diz assim, Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Eu vou ler de novo. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará seguro. Se precisamos de algo nesses dias, de uma forma tão grande, é exatamente algo chamado segurança. Segurança. Hoje, a insegurança está aí dominando. As pessoas têm medo de sair nas ruas, principalmente à noite. Medo disso, medo daquilo, medo daquilo outro, medo da doença, medo do desemprego, medo de atropelamento, medo disso, medo disso. A despeito de todo o avanço tecnológico que existe, o homem está tão inseguro, tão inseguro. Porque ele precisa ter a segurança primeiro dentro dele. Ele precisa ter uma segurança que vai muito além de cadeados naturais. Ele precisa ter uma compreensão a respeito da vontade de Deus para a vida dele, para a sua vida. Por isso diz assim, Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará seguro. Torre forte é o nome do Senhor. O nome de Deus não é o apelido de Deus. Alguns dizem, o nome de Deus é Jeová, o nome de Deus é isso e aquilo outro. O nome de Deus é Deus. Deus é Deus. Ou seja, a expressão dele. Deus é Deus. Por isso que quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse, Vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o que significa santificar o nome de Deus? Significa separar o nome dele. Na Bíblia, você vai encontrando os nomes redentivos de Deus. Ele é chamado Jeová Rafa, é o Deus que cura. Ele é chamado Jeová Shalom, que é o Deus que é o Deus da paz. Ele é chamado Jeová Nisi, ele é a nossa bandeira. Ele é chamado Jeová Shammah, é o Deus que está presente. Ele é chamado Jeová Shabayot, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, à medida que você vai lendo os nomes dele, significa o quê? Que não existe um momento sequer, uma circunstância que você esteja vivendo, que você não pode clamar e chamar o nome dele para intervir em sua própria vida. Então, Deus não é um Deus de religião. Não existe uma maneira, você precisa vê-lo como um pai. Porque a palavra diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem e os livra. Não é porque você não saiba proferir o nome certo de Deus que ele vai deixar de intervir na sua vida. Não, você pode gritar pai, pode gritar paizinho, pode dizer. E ele está presente. Por isso diz, Torreforte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará seguro. Mas o justo se acolhe? Muitas vezes as pessoas imaginam que o justo é aquela pessoa impecável. Não, o justo é aquele que foi justificado por Jesus. O justo não é essa pessoa, porque o justo não é aquele que você imagina, aquela pessoa que nunca pecou. O justo não é aquele que nunca se suja, é aquele que sempre se lava. Compreende? O justo, ele pode cair, mas ele sempre vai se levantar. Por isso, quando você lê Torreforte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará seguro. Hoje, se existe algo que todas as pessoas querem, é segurança. Não é assim? Seguro, seguro. Por isso que as casas estão cheias de alarmes, cheias de cadeados, os carros têm tantas trancas, não é assim? E você vê tranca para todo lado. E hoje, um dos negócios que mais tem proliferado é exatamente o que provoca segurança, não é assim? São alarmes, são cercas elétricas e mil coisas. Mas agora, a segurança verdadeira é Deus. Por isso está escrito, Torreforte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. A sua segurança é Deus. A sua segurança é exatamente caminhar cada dia com Ele. A sua segurança é você amá-lo com todo o seu coração. A sua segurança é você se deramar diante dEle em louvor, em ações de graças. A sua segurança maior é saber que o seu nome pode estar escrito no livro da vida. Isso traz uma segurança tão grande. Eu tenho a certeza da minha salvação. Se eu morrer agora, eu sei que eu estou salvo. Não é por causa das minhas virtudes, por causa dos meus méritos, não. Mas foi apenas porque um dia eu tomei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e eu fui justificado, eu fui santificado, eu fui perdoado e o meu nome passou a estar escrito no livro da vida. E essa mesma certeza você pode tê-la. Essa mesma certeza você pode desfrutar dela de uma forma tão intensa, hoje, aqui, agora. Porque a palavra diz, Torreforte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará seguro. Que é durante todos os dias da sua vida. Você possa desfrutar desta segurança que só Ele pode trazer. Ligue para nós. 3, 4, 2, 9, 9, 5, 50. Queremos conversar com você, orar com você, para que você possa desfrutar desta segurança. E amanhã, se o Senhor permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida, para a sua vida. Até lá. No nome de Jesus. Amém.